A gente vai falar um pouco mais sobre a Comissão da Verdade. E aí, no contexto da Comissão da Verdade, a gente tem a substituição nucleofílica 1. A gente tem as guerrilhas, que é o quê? Ataque de positivo com positivo e negativo. A repressão é quando as cargas são iguais e elas tendem a se repelir, repressão. A gente vai também falar hoje sobre a lei de um cara chamado de Anistie. Anistie é um cara mais conhecido que é um Einstein Anistie, que foi proposta em 1924, quando a Rússia foi tentar atacar a União Soviética, mas... Tchá-tchá, né, gente? Ai, eu cresceu o cabelo... É, gente, eu tô ficando mais bonito, gente. Vocês não têm noção de como é que tá esse negócio aqui. Um beijo, vim aqui só dar uma complementada. Vocês são lindos, boa aula. Fiquem bem com esse moleque aqui. Valeu, gente. Valeu, galera. Eu também vou, tá? Fica aí, cadê? A Aninha vai dar aula hoje pra vocês. Oh, mentira! Ei, galera. Tudo bem? Desculpa aí, né? Tecnologia tem disso, né? Imprevisível, computadores e tal, essas coisas são assim. Esse mundo virtual ainda prega peças em todos nós. Não é verdade? Nós estamos aqui, então, ao vivo agora. É um prazer imenso estar aqui pra mais uma aula de atualidade. Então, vamos agora, por esse momento de descontração, vamos falar rapidinho sobre a ausência do Maurício Careca. De fato, o Careca não vem hoje. Ele teve um problema pessoal pra resolver aí. Ele, pô, ficou chateadíssimo. Tentou de tudo quanto é jeito aí, pô, vir. Mas, realmente, não deu. Falei pra ele, fica tranquilo. Seguro lá as pontas com a galera. A gente pega um tema de atualidade. Até mudamos. A gente tinha um tema nosso aí pra fazer. Mudei pra esperá-lo, pra gente fazer esse tema com vocês, que é um tema super atual, super legal. Falei, pô, vou pegar um tema também, então, super atual, que explore um pouco mais a história, né? Que é, realmente, o tema sobre a Comissão da Verdade, que tá aí todos os dias. Tem um capítulo novo, né? E muito recentemente. Agora, aí, a gente teve o caso do Bolsonaro indo ali no quartel da Pé, no Rio de Janeiro, tentando, né, entrar junto com o pessoal da Comissão e gerou ali, parece que até, né, atritos corporais, né, com um senador que compõe a Comissão. Pois bem. Então, tá aí em voga, tá aí, é um assunto muito importante. E nos remete a uma série de outros assuntos que podem aparecer no vestibular, né? Lembrando sempre que o vestibular, ele faz isso, ele contextualiza. Então, a gente vai tentar contextualizar. Eu fiz um roteiro pra vocês aqui, eu sei que vocês gostam disso. Vocês podem dar um print aí, né? Quer dar logo o print? Dá logo o print aí, ó. Com a minha cara aqui do lado, ó. Foi, né? Legal. Você vê que eu não sorri muito, porque não é um tema divertido, né? Hoje a gente vai, inclusive, evitar ao máximo a brincadeira aqui. Eu sei que a gente descontrai e tal, mas é um assunto até bastante denso. Um tema bastante sério, né? Porque a Anderboa tá aqui. Ela tá parecendo um gato andando aqui por baixo. Ela não quer aparecer de jeito nenhum, mas ela fica rastejando pela sala. E aí ela bate numa coisa, bateção. O quê? Um tripé que você tá pegando, Anderboa? Ela pegou um tripé pro Renanzinho, que apareceu aqui, que tá precisando. E ela continua engatinhando pela sala. Aí eu vou dar uma banda, né? Oi, tô brincando, Anderboa. Jamais faria isso com você, meu amor. Amor do meu coração. Tá? Bom, vamos lá, galera. Então agora vamos concentrar aqui, tá? Então, vamos lá. Qual é a minha ideia? Como é que eu pensei? Pra gente chegar na Comissão da Verdade, nós temos alguns assuntos a serem trabalhados. Né? Então, primeiro, vamos lá. O que é a Comissão da Verdade? A Comissão da Verdade, ela busca compreender, estudar, vou explicar um pouco melhor no final, a violação dos direitos humanos que ocorreram dentro de um determinado período. E que período é esse? Esse período, primeiramente, era um período mais curto, que era exatamente o período da ditadura militar, de 1964 a 1985, mas por uma série de pressões. Uma das alterações dessa Comissão da Verdade foi que ela exploraria, ela buscaria trazer à tona, pesquisar, permitir pelo menos a pesquisa, a investigação, né? Esse termo não é o mais adequado, mas a pesquisa mesmo, o exame da violação dos direitos humanos num período maior, pra descaracterizar um pouco ali a ditadura militar. Cara, então vai de 1946 até 1988.